O Último Festival de Cannes O Último Festival de Cannes Em pleno romantismo, uma história verídica Francisca, a história de uma paixão funesta Há segredos entre os vivos que chamam a sombra dos mortos A quem escreves? Há alguém de quem sou escravo e que tem que me pagar esta escravidão Com lágrimas Quem? E Fanny? Se alguém amasse Fanny, matá-lo Ele vai matá-lo O vosso amor é feito de coisas que não vos pertencem É feito do meu desejo A minha alegria Do meu sofrimento Sabes, o Gohan é quem está a tratar do meu casamento com Fanny Mas recusou-se a encontrar-se comigo Parece-me os ânimos mais serneiros Estive a dormir Um bocadinho só Fanny? Fanny! Minha Fanny A deusa do amor costuma gostar da malícia Remédio contra a malícia É deixar É sofrer Por onde passo, deixo o sinal de um crime. Maldito seja. Francisca, um filme de Manuel de Oliveira.